Música O nosso ar Me desculpe se estou indo rápido demais Não sei só um segundo jeito, a minha intenção É só viver, viver você, não há pulmão Tô sentindo que é um novo tic-tac Só uma coisa que vai crescer E não é só Tem outra vida, uma mancha não vai ser Tem outra vida, uma mancha não vai ser E te perder no tempo que a gente sonhou O que eu quero dizer Pra você entender É olhar pro espelho e ver os meus candelos brancos Ficam com você Arroz e brilho